MÚSICA Fala isso eu já também, tomando a cabeça Mano, faz muito tempo que eu não jogo de P90 Mas, como a minha AUG, velho Como eu não tô conseguindo jogar bem de AUG Então eu resolvi ativar aqui minha P90 Pra gente tentar matar, né, clã E vamos que vamos, cara, no game Como eu falei, eu ativei a P90 Eu tô com o título de agilidade agora, que é o que eu tava só querendo Pra mim voltar a jogar num servidor normal Porque sem agilidade é tenso, clã O cara morreu aqui, tô de C5 Eu esqueci de desativar C5 E o cara não morre, mano Tá, pô, o cara quase não morre, cuzão Olha que bala, mano, olha Olha o moleque zica Então, galera, como eu tava falando, galera Eu ativei a P90, eu consegui pegar o meu título Eita, o que foi isso? O cara jogou uma bola O cara jogou uma bola, velho Essa bola é muito roubada, mano É muito apelada essa bola Como eu tava falando, galera Eu consegui pegar o título de agilidade já também Eu tô no 4 risquinho cinza, minha patente Tamo de P90, eu tive que mudar aqui também essa granada Colocar a K400 aqui, granada normal mesmo E vamo que vamo, granada Tamo de P90 agora Primeiro servidor normal aí, ó Vocês podem ver que tem uma galerinha já da já Com o nível bem alto jogando comigo E eu sou o mais duende da sala, né, mano Com a patente mais baixa aí É nóis, mas patente não importa, né? Porque nóis é zica do baile Já vamos marcar aqui o avanço dos caras Alguém avançou agora Eu tinha falado pra vocês também Que eu já comprei personagem, né? Comprei personagem também Primeirinho aqui, alguém... O cara aqui! Meu Deus! Nossa, eu não fui da AKS, mano Full peito no... Full peito de P90, né, BRG? Eu tô ali Nossa, achei que ia ajudar da AKS O cara vai fugir Não pode não, cuzão! Morreu! Vai fugir não, BRG vai fugir não, claro O cara aqui, ó Tem um ali que morreu também Cara, eu não tô conseguindo da AKS P90, mano Acho que eu dei uns 3 AKS Que tava jogando a partida ali Tô mais peitando mesmo, claro Então é melhor a gente colocar meter algo mesmo Se for peitar, é melhor meter algo, velho Ah, o cara roubou... Ah, mano, deu assistência O cara foi lá, só roubar meu kill E o cara tacou a bola no meu pé E eu acabei falicendo, né, mano? Então vamo que vamo, galera É, eu acho que talvez Hoje ainda eu da up pra sargento, né? Eu não lembro se o nome dessa patente Que é sargento Eu acho que não Ainda é soldado Ou alguma coisa assim Mas eu acho que Eu acho que hoje ainda eu da up pra sargento, né? Que é a patente de barro lá E eu vou tentar pegar o evento de XP também Hoje ainda Pra tentar upar umas patentes aí, beleza? Então vamo que vamo aí Lembrando, cara Deixa que eu deixe um like no vídeo Já que ajuda pra caramba O cara tomou na beira da peça aí, mano Meu Deus, mano Os caras entregaram o jogo, velho Pelo amor de Deus, velho Então, galera Como eu tava falando, cara Deixa que eu deixe seu like no vídeo Se você curte essa série aí Essa sériezinha A gente já jogando Com a patente iniciante Lembrando que eu não tô com nenhum título Eu tô jogando com nenhum título E nenhum item, velho Tô sem nenhum item Sem nenhum título também O único título que eu tô É o título de agilidade E sem nenhum item na minha conta Só essas armas P90 e personagem Que é o que a gente tá jogando aqui Então a gente tá Meio que full iniciante, né Vamo que vamo Esses caras vão avançar por aqui Não avançou ninguém Vamo lá, vamos lá Eu acho que se eu upar aqui Quando eu upar agora Eu vou ganhar personagem, cara Eu vou ganhar a Scarlet E a Show, mano Então já ajuda pra caramba, né Tem um cara aqui, velho Vai avançar aqui Feitamos ele Feitamos mais uma, né É pro peito mesmo, cuzão O outro eu peguei só assistência Que merda Ah, mano Falecemos na granada, clã Faleceu E vamo que vamo, clã Quando eu ficar morrendo assim Pro vídeo não ficar um vídeo tão grande Como é 7 rounds Eu vou dar uns cortezinhos, galera Maroto aí no vídeo Mas vamo lá, então Coloquei a Augie agora Tamo com a Augie Chicken E a Galinha O cara avançou aqui Vai morrer agora, ó Faleceu na granada, cara Tô muito esperto, né, cara Tô muito esperto de granada aí Vamo ver se a gente pega alguém por aqui, ó Avançando aqui Granada no meu pé Não morri Mais um ali Mais dois Ai, meu Deus, cara Como assim, velho Eu dei uma rajada no outro cara O outro cara deve ter ficado com Dois de vida, velho Ó, assistência pra mim agora Ah, o tenso de título é isso, velho Porque você tem que Você não pode dar uma rajada muito forte E aguentar muito o dedão, cara Tem que dar cliquezinho Porque a mira sobe pra caramba, velho E também não tem um dano, né, velho Não tem bala de ferro Não tem título de... De... De precisão, né Título de... O outro título da pistola também Que eu gosto de usar na Augie Pra dar mais um danozinho a mais Mas então é tenso, né Mas dá pra matar, clã Dá pra gente matar bastante Faleceu Ih, vamos que vamos, clã Vamos de Augiezer agora, cara A gente tá matando só no peito Então vamos pegar a Augie, né, clã Um danadinho no pé do cara Que vai ruxar aqui, ó Vai falecer, ó Ah, não ruxou ninguém Vou voltar aqui Eu não tô com muita confiança De avançar ali Então vai pegar uma HS Vamos seguir o bonde, né, clã Vamos seguir o bonde Que a gente tá... A gente tá matando por aqui Então o cara vai lá O cara vai lá O cara é o bichão mesmo Vai lá, brother Não vai não, ele ficou ali Vai ficar de camper ali Olha nas costas, hein Esse personagem que é bonito Mano, esse personagem é muito da hora Parece uma ninja, tá ligado Ó, meu time já tá morrendo todo aqui Meu time tá falecendo todo por aqui já Tem um cara ali, ó Entrou no pre-fight e faleceu Tô dando mais HS Tô dando mais HS de águia Do que de P90, né Ó o cara lá Meu Deus, cara O cara pegou o time na cabeça E não morreu, velho As balas pegou na cabeça do cara, velho Que mentira, mano Olha o que é que uma precisão não faz, né, cara O que é que uma precisão faz falta, mano O cara tomou o time na cabeça e não faleceu, velho Aí o cara me dá uma bala e é muita merda mesmo Olha Olha como ele vai Olha como ele vai É a ninja, hein, clã É a ninja lá, hein Cara, eu vou meter a P90 de novo, hein Vou meter a P90 de novo Porque eu vou ficar jogando em P90 bem Agora eu fiquei com vontade de jogar bem também, cara Não sei se eu vou conseguir Eita Eita, cuzão Nossa, cara Olha o cara da Calocon Levou os dois, mano Meu Deus Vamos lá, galera Vamos que vamos Tô fazendo também as missões aqui, ó Tô fazendo as missões também aqui Comprei o título de assalto E pra gente fazer as missões Pegar as ordens E também pegar o título Ai Cuidado no meu pé, mano Que merda Já vou dar aquele Vou ficar um pouco aqui na base Pra eu não morrer Tô com a ninja aqui Os caras não tão amanhã Ah, avançaram as aqui, mano Mata o cara, pega Os caras Meu Deus, mano Vou ter que matar esse cara mesmo, cuzão? Vai lá, vai lá Vai lá, o cara jogando Vai, vai, lixo Cadê o cara, velho? Aparece, maldito Opa, vai, apareceu Apareceu, me deu uma Já vim com 29 Vou querer mais não, cuzão Vou avançar junto com o mod aqui Bora, 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 bora Avança, time Vai, 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 brother Mata, mata, bora Boa, moleque Eu vou só fazer o objetivo Vou só plantar a bomba, galera Pode matar o resto aí Eu vou só plantar a bomba E deixar o resto com vocês, hein Mata aí, clan Ah, mano, como assim? Não consegui plantar a bomba, velho Ganhar um XPzinho a mais, né, clan? Vamos lá, clan 5x3 pra eles Pro CT Será que a gente consegue virar esse game, cara? Não sei, né, clan? Vai ser difícil virar esse game, hein? Acho que eu tenho quase certeza que tem alguém mirando aqui, mano Tem alguém avançando ali, mano Ó, já vi um, já vi um Cadê um cara ali? Ai, não morri Cadê ele? Ah, peito, peito, peito aqui O foco no peito, hein Foco no peito Mais um aqui Meu Deus, cara Não consegui acertar um HS, cara Não clique Não consegui acertar um HS, mano Mais um aqui, hein Tem mais um aqui Aí, aquela menina lá da Calocona Morre, capeta Tem aqui o Fihão HS Não tem o pintão Não tem o pintão Cadê, 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 cadê? Olha o cara aqui! Meu Deus Eu passei pelo cara O cara não me viu E eu não vi o cara Porque o cara tava Ele tava mirando a C5, cara Provavelmente, velho Ele não viu eu subindo, mano Ah, eu e doente agora, mano Olha o cara de P90 aí, mano Lenda da P90, hein A minha P90 tá com dano bom, parece, velho Porque eu tô dando uns 5 Tiro de um cara que já tá falecendo Ó, ganha mais um round, hein Vai que vai Vamos virar esse jogo, hein Vai ser de virada, hein Ó, eu consegui matar o cara de Snipe Já fiz minha missão, ó Ainda bem Fizemos uma missão Vamos lá no Largo de novo Que deu bom no Largo Levamos 3 Levamos 4, não foi, mano Não, foi 3, né Ó, ganhadinha aqui no cara Que vai rushar agora Ele não rushou não agora Ele não quis não, hein Vamos lá dele, ó Meu Deus do céu, mano Como assim eu peguei essa bala, mano Ai, ai Faleceu E vamos que vamos, clã Perdemos um round O último round a gente perdeu 6x4 pra eles, hein Agora a gente tem que ganhar Se não vai dar ruim, hein Tem que ganhar, hein, clã Tô de AUG agora Vou tentar vingar a minha bala Que o cara me deu aqui O cara já avançou aqui De... Eu acho que tava de O.A. Ai Meu Deus do céu Bec, tô preso aqui Me ajuda, time Tá correndo Ai, ai, tomei tiro Ai Ainda ravei o cara Na minha granada, velho Consegui passar viva, hein, clã Será que eles vão avançar, hein Tô com a Ninja Gaiden aqui Eu não consegui vingar O meu HS num cara, mano Consegui levar só um Bem mal ainda Vamos por aqui agora, clã Acho que o meu... Caramba, meu time Meu time tá avançando lá Pelo mapa O meu time tá avançando aqui Ah, mano Vai dar ruim Ah, velho A gente tem que ganhar essa partida, mano Podemos perder agora, não Meu Deus do céu, velho Olha a bala que tô tomando, mano Só bala tensa Como assim, velho Você tem esse cara, velho Eu acho que foi o cara da granada Que o Ralfei na granada, mano O cara tá avançando lá no fundo Lá na base agora Olha o Ninja Gaiden, hein, cara Esse Ninja tá meio tenso de P90, hein, mano Meu Deus, mano Tá difícil pra ele, hein Caraca, mano Não precisa dar um HS ali, mano Vai lá, Ninja Dá um HS, Ninja O cara lá dá Matou mais um Mano, vai dar bom esse round Eu vou acreditar, velho Vou acreditar nesse round Eu não acredito, hein Boa, Ninja HS pro Ninja O Famp vai rushando aí agora Fatiou, passou Boa, 0,2 Boa, 0,6 Boa Fatiou, passou O Ninja vai voltando lá Pra dar o cover pra ele Boa, 0,2 Fatiou, passou Olha o tempo, 0,2 Tem que plantar logo, mano Boa, moleque Olha o tempo Já planta, já Chega plantando Se não vai dar ruim, mano Chega plantando Boa É um plantando na A Um plantando na B, mano Beleza O cara da B Conseguiu plantar o primeiro Só mais um Só mais um, hein O Ninja Gaider Vai ficar de camper E o cara vai ficar na B, mano Aí não é um bom lugar não, né O melhor tava melhor Naquele outro lugar, velho Aí ficar de frente pro cara Vai ver um cara Meu Deus O cara não viu O cara passou boladão Assistência pra mim Foi o cara que eu tinha ralfado também, mano Tô cheio da assistência, hein Estamos em segundo aí já Doze Doze de flag pra nós Já E vamos que vamos Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Isso aqui, dá pra virar o game Vamos lá Deu louco, meu cabelo Alguém vai avançar ali Não avançou ninguém Vamos por aqui agora O fatio passou, hein Já tem alguém aqui Opa, tem um brother ali Ai Cara, por que eu tô me tindo tão fácil, mano? Será que eu tô lagado, velho? Eu tô me tindo às vezes atrás da parede, mano Toma, neguinho O cara vinha ruxando já Com aqui com a O cara vinha ruxando de uso já Que boladão, mano Vai, brother Deixa eu te correr, brother Pode ir, brother Morreu, cara Ó, peguei o kill dele O cara tava com um de vida Pegou um tiro Morreu Meu Deus, mataram meu amigo Ah, clã Ah, mano Tá bom, velho Ele veio dois aí Ralfei um Dá pra ganhar, time Dá pra ganhar, hein Eu acredito, clã Boa, moleque Boa, brother Boa, ninja guide Minha assistência aí Assiste pra mim já Vai, ninja guide Mata o cara, mano Só ele viu a boa granada Vamos ver se vai dar certo A granada dele A granada foi errada, hein Deu bom não, hein Vai morrer e faleceu, clã Vamos lá Seis das seis, clã Agora é a hora, hein Agora é a hora que eu vou largo Porque eu vou largo E vou dar bala e tudo, mano Vamos lá Vamos lá Vou puxar largo aqui agora Até peguei respawn, mano Tudo que eu queria Agora eu tô bolado, hein A granada do pé do cara Que vai avançar aqui, ó O cara jogou smoke lá pra aqui, mano Pegou o smoke também Só pra fazer o mal Ah, meu smoke foi errado Tô sem título, mano Eu esqueço que não tenho título, velho Pé, cuzão Pega de volta Falei que eu ia vingar, hein Falei que eu ia vingar a bala O cara vou jogar aqui Bata ele, brother Boa Ô, o louco, meu O cara já tinha Nossa, o cara tava atrás da parede já Beleza, mano Cagamos uma bala no brother já Mais um aqui, ó Ai Ai, cuzão Só pra fazer 120, hein, mano Foi quatro pra nós já Tem mais um Cadê, cadê? Mais um aqui também já Cinco pra nós E cinco aqui pra nós, clã Vamos decidir o round, né Onde é que tem mais? Ô, moleque Dezenove barra nove pra nós Que nós ficamos em primeiro na partida ainda Nossa primeira partida aqui No servidor normal, galera Deu bom pra nós Espero ter curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa seu like pra continuar essa série Deixa seu like que ajuda pra caramba Seu like no vídeo Nós estamos juntos Valeu, galera Acho que hoje eu ainda vou Pra sargentinha, pra sargentinha de barro Valeu Fui Tchau 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 Tchau